Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Você sabe o que é microcefalia e quais os direitos garantidos aos pais com bebês com essa condição neurológica? Ingresso precoce no ensino superior chega ao STJ e gera debate. Gastos com ligações clandestinas de água e luz podem onerar o bolso de quem mantém as contas em dia. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Passar no vestibular é o sonho de todo aluno do ensino médio. Mas pode virar uma dor de cabeça quando a aprovação vem antes da conclusão do terceiro ano. Nesta hora, o que deveria ser só alegria se transforma em uma verdadeira saga que muitas vezes vai parar na justiça. Eu conversei com alguns estudantes que passaram por isso. Vamos ver. O ingresso precoce de estudantes em universidades tem gerado grande número de processos judiciais. Dados da Universidade de Brasília apontam que 490 estudantes aprovados em vestibular antes da conclusão do ensino médio regular entraram na universidade no segundo semestre de 2014 por força de liminares judiciais. Isso representou 12% dos inscritos. Para poder fazer a inscrição no curso de pedagogia aos 17 anos, Giovana Barbosa enfrentou alguns obstáculos depois da aprovação no vestibular. Por ser menor de idade e por faltar seis meses para concluir o ensino médio, a escola não antecipou a formatura e o diploma para Giovana poder fazer a inscrição. A liminar do juiz me permitiu fazer a matrícula na UNB e fazer o supletivo junto. Então eu poderia cursar o meu curso e terminar, e eu tinha um prazo até dezembro, até tipo quando terminasse, para entregar essa documentação. Por causa disso, a jovem perdeu um mês de aula do curso de pedagogia. No primeiro semestre, ela cursou apenas três das seis matérias da grade curricular. Porque quando você perde uma matéria na UNB, que faz parte da sua grade, às vezes você não consegue ela tão rápido posteriormente. Porque tem outras pessoas, tem outras pessoas que estão chegando de outras escolas, e que realmente satura a vaga. Então você acaba optando por outras matérias, até uma certa surgir, que nunca surge. E você tenta, fala com o diretor, fala com o coordenador, fala com o professor, e você não consegue. Recentemente, a UNB adotou uma medida polêmica ao exigir o certificado de conclusão do ensino médio no ato da inscrição para o vestibular. Antes, a apresentação do diploma se dava somente na hora de efetivar a matrícula. De acordo com a instituição, a regra foi adotada por recomendação do Ministério Público do Distrito Federal para garantir o cumprimento da lei de diretrizes e bases da educação. Na realidade, a justiça, ao emitir ou eliminar, ela vai decidir que tipo de avaliação é ser feita com esse aluno. Se ele vai fazer somente uma prova e o conselho de classe avaliar, ou se somente com as notas dele, que ele já tem naquele ano, se a secretaria vai poder fazer uma avaliação dessas notas e assim promovê-lo. Toda a nossa legislação pedagógica, emitidas pelo Conselho Distrital de Educação, Conselho Nacional de Educação, fala que o aluno tem que concluir o ensino médio após fazer os três anos, a primeira, segunda e terceira série. Na conclusão da terceira série, tem os seus 200 dias letivos às mil horas-aulas naquele ano. Mesmo com essa legislação, em alguns casos a justiça tem aplicado a teoria do fato consumado, ou seja, tem preservado não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados. Com esse argumento e também com base no Código Civil, o advogado Max Kolbe conseguiu garantir na justiça a matrícula de Tiago, na época com 17 anos, no supletivo, para ele poder conseguir o diploma do ensino médio e fazer a matrícula no curso de Direito em uma faculdade particular. O Código Civil, o novo, no seu artigo 5º, parágrafo único, inciso 4º, fala que o menor cessará a menoridade dele com a colação de grau em ensino superior. Ora, se ele vai cessar a menoridade civil colando grau no ensino superior, só seria lógico esse raciocínio se ele ingressasse no ensino superior enquanto menor de idade. Por ser uma escola particular, Tiago conseguiu na justiça fazer provas do supletivo na rede pública e garantir o diploma do ensino médio. Terminando as provas, caso aprovado em todas, você meio que passaria de concluir o seu curso, o seu ensino médio, com isso eles já te davam um certificado de conclusão de curso, ensino médio. O STJ tem entendimento que em hipóteses excepcionais como essa, é preciso fazer uma ponderação entre a situação fática consolidada e os princípios jurídicos em questão para que o estudante beneficiado com uma decisão judicial favorável não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. O ingresso precoce no ensino superior tem gerado debate. Nós temos pegados liminares que o juiz determina se é aluno da rede pública, que a própria rede pública fazia uma avaliação para ele e ultimamente também temos pegos liminares, o aluno da rede privada, determinando que a Secretaria de Educação faça avaliação desse aluno. Se você foi capaz de passar no vestibular de medicina com 15 anos, você pode passar com 18? Pode. Mas você passou com 15? Qual o problema? Se a pessoa está apta mesmo, de fato, se ela mostrou por meio de provas do ensino médio inteiro, ou seja, que leva toda a bagagem de um ensino médio, uns três anos, mostrou que consegue aprovar numa prova, em que leva todo esse conteúdo, não existe nenhum problema. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções, ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando um filho nasce com alguma deficiência, além de dinheiro para o tratamento, a família precisa de mais tempo para dar atenção ao pequeno. Pela lei, as mães têm 180 dias de licença maternidade. E as famílias de baixa renda contam ainda com o auxílio de um salário mínimo. Mas você sabe como ter garantido esses direitos? A repórter Kátia Gomes tem essa resposta. Desde que nasceu, o pequeno Rafael enfrenta quase que diariamente uma batalha. O menino tem limitações. E aí na 22ª semana, quando eu fiz a morfológica, já apontou, mas apontou no sentido de uma hidrocefalia, porque estava com os ventrículos do cérebro aumentados. Aí a gente refez o exame em duas semanas e aí já diagnosticou a microcefalia. A microcefalia é o resultado do crescimento abaixo do normal do cérebro da criança ainda no útero ou na infância. A má formação é diagnosticada quando a medida é igual ou menor do que 32 centímetros. Mas esse tamanho só vale para crianças nascidas a partir de 37 semanas ou 9 meses de gravidez. No caso de bebês prematuros, esses valores mudam e dependem da idade gestacional em que acontece o parto. Hoje nós já identificamos crianças cujas mães tiveram zika durante a gestação, que ao nascimento tiveram o perímetro cefálico acima de 32 centímetros. Então foram bebês que não foram considerados acometidos de microcefalia, mas que ao serem acompanhados, são crianças que apresentam manifestação observada em crianças com microcefalia. A luta dos pais pela sobrevivência do pequeno tem sido grande. O menino desenvolveu apenas 10% do cérebro e em consequência disso, nasceu com graves problemas de saúde. O que tem se observado é que são crianças que evoluem com epilepsia severa, cujas medicações de primeira linha não conseguem controlar essas crises. São crianças que têm um choro e uma irritabilidade intensa. Crianças que às vezes até nascem mamando ao seio e que à medida em que o tempo vai passando, elas vão perdendo a competência de deglutir. Aos oito meses de vida de Rafael, os pais já haviam gastado com consultas e exames cerca de 16 mil reais. O casal conseguiu pelo plano de saúde o serviço de home care, que é o atendimento médico em casa, mas ainda precisam pagar pelo serviço mil reais por mês. Além de dinheiro para o tratamento, é preciso ter tempo para dar atenção para o bebê. Nós temos os profissionais que ficam com ele 40 minutos, então fisioterapeuta, fono, período é de meia hora a 40 minutos. E o trabalho depois, quem vai replicar isso são os pais, é a mãe ou é o pai que vai fazer esse trabalho em casa. Então assim, se não fizer isso, só com uns 30 minutos, 40 minutos de área, a criança não evolui. Por isso, Alex, que é funcionário público, está tentando conseguir a redução da jornada de trabalho para cuidar do filho. A minha luta, acho que é a luta de todo pai que tem a criança com filho especial, que muito embora foi feita uma emenda, que concede ao servidor público, que tenha cônjuge ou dependente especial, jornada de trabalho reduzida, sem compensação de horário. No entanto, não foi especificado o percentual que poderia ser reduzido, concedida a redução. E aí quando você entra na via administrativa no órgão, o órgão devolve dizendo que não tem como, enfim, quando devolve ele diz que está faltando o percentual para que eles possam atestar. Para famílias de baixa renda, o governo federal garante o benefício no valor de um salário mínimo para os pais que têm crianças com microcefalia. Esse é o benefício da prestação continuada, o BPC, que é destinado para pessoas com deficiência. As mães que são elegíveis para receber o BPC são aquelas mães e crianças com microcefalia que tenham um ganho familiar, uma renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo per capita por mês. A lei também ampliou o tempo da licença maternidade de 120 para 180 dias. A microcefalia pode ter várias causas. Doenças genéticas, como a síndrome de Dow, ou infecciosas, como a rubeula, toxoplasmose e citomegalovírus. Outra forma é a exposição a substâncias tóxicas, como álcool e drogas. Ainda pode ser causada por desnutrição. Pela ultrassonografia é possível descobrir a microcefalia ainda na gravidez. Os médicos conseguem medir o crânio do feto e perceber que se está menor do que o esperado. Em 90% dos casos, a microcefalia vem associada a um atraso no desenvolvimento neurológico, psíquico e motor. O tipo e o nível de gravidade da sequela variam caso a caso. Em alguns, a inteligência da criança não é afetada. Déficit cognitivo, visual ou auditivo e epilepsia são alguns problemas que podem aparecer nas crianças com microcefalia. A má formação, que até então era pouco conhecida, ganhou a mídia no ano passado, quando um surto do vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, deixou o estado de Pernambuco em alerta. Só em 2015 foram registrados 141 casos de microcefalia. No ano anterior, houve apenas 12 casos. Um bom acompanhamento pré-natal pode ajudar a diminuir o risco. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde alerta que as grávidas precisam ter atenção redobrada para evitar a contaminação pelo mosquito. Para gestantes, tem sido recomendado o uso de repelentes e utilizar, dependendo do local em que vive, se tem maior proliferação de mosquitos, especialmente em relação a Aedes, de utilizar roupas que cubram a maior parte do corpo. O diretor explica que o Ministério da Saúde está trabalhando para evitar que a doença se espalhe e novas crianças nasçam com a deformidade. Primeiro, evitar a infecção pelo vírus Zika na população em geral e particularmente em gestantes. E para isso, o principal trabalho é o controle do vetor, bem como todas as outras ações que evitem a proliferação do vetor, o Aedes aegypti. A segunda linha diz respeito a detectar, particularmente em gestantes e nas crianças, cujas mães foram infectadas pelo vírus Zika, a ocorrência dessas crianças que tenham manifestações neurológicas, que podem ter uma repercussão clínica grave. A microcefalia não tem cura e não há como reverter com medicamentos ou outros tratamentos, mas é possível melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança. Esse bebê que nasce com microcefalia, independente de ser por Zika vírus, ele precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos especialistas, como neurologista, ortopedista, oftalmologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, pneumologista, de acordo com as manifestações que ele vai apresentando. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções, ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Aquelas ligações clandestinas de energia e água, os conhecidos gatos, podem gerar prejuízos não só para as companhias, mas também para os consumidores. Isso porque quem paga a conta da energia que foi consumida por meio de uma ligação irregular é o cliente, que mantém as contas em dia todo mês. Mas você sabe qual é o custo dessa energia furtada e os riscos que essa prática pode acarretar? A grande maioria das pessoas gasta energia e água todos os dias. Para cuidar da casa, trabalhar ou até mesmo aquela merecida hora de lazer. Mas o consumo tem sido cada vez mais consciente. Ou pela compreensão dos prejuízos ao meio ambiente, ou pelo valor que tem que ser pago pelo consumo todo mês. E mesmo fazendo de tudo para economizar em casa, as contas chegam caras. Isso porque você não paga só pelo seu consumo. O custo que as companhias têm com roubo de energia e água são repassados para a conta de toda a população. Esse roubo envolve a adulteração de relógios medidores e ligações clandestinas em postes de energia, por exemplo. São os chamados gatos. Quando alguém comete essas fraudes, oferece risco à própria vida e compromete o serviço oferecido para a população ao redor. No caso da água, por exemplo, há grande risco de contaminação. Oferece principalmente para a população, que é atendida por aquela rede que está sendo objeto de uma fraude ou uma ligação clandestina. O risco de contaminação na rede é muito grande. Os nossos empregados têm equipamentos e técnicas para evitar essa contaminação. Uma pessoa que for fazer essa intervenção sem o preparo devido, ela pode contaminar a rede. E aí contaminar toda a região. Outro prejuízo é quanto à qualidade do serviço oferecido. O uso irregular aumenta o risco de apagões e falta de água nas cidades. Isso porque gera sobrecarga nos equipamentos. Essas fraudes são encontradas ou pelas medições feitas regularmente pelas empresas prestadoras dos serviços ou por meio de denúncias. E os prejuízos são enormes. Só com relação à energia, no Distrito Federal, por exemplo, o valor chega a quase 34 milhões de reais por ano. Agora imagina somar as perdas financeiras em todo o Brasil. Há um prejuízo que nós calculamos aí para o ano de 2015, da ordem de 12 bilhões de reais. Prejuízo esse causado a toda a sociedade e as empresas distribuidoras de energia elétrica que pagam uma parte desse prejuízo. E a sociedade, os demais consumidores de energia elétrica pagam a outra parte nas suas tarifas de energia elétrica. E você deve estar se perguntando como e por que o consumidor que paga suas contas em dia acaba pagando por esses roubos. As companhias dividem por meio de aumento de tarifas dois tipos de prejuízos. As perdas técnicas, que são problemas regulares da rede de distribuição, como aquecimento de fios ou problemas com encanamento. E as perdas comerciais, que é onde se calcula o custo gerado pelo desvio e uso ilegal de água e energia. Se não existisse furto de energia, a tarifa de energia elétrica no Brasil poderia ser em média 4% mais barata. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós teríamos aí um valor que poderia ser da ordem de 17% mais barata. Essa é uma prática legal das empresas, mas é direito do consumidor que essa cobrança não seja abusiva. Por isso a lei 11.445, ela definiu a possibilidade de que haja o repasse de índices de perda para reequilíbrio econômico-financeiro, mas que isso seja adequado e que essas companhias sempre prezem por evitar desperdícios e que haja efetividade nesse repasse, coibindo práticas de furto e desperdício de água. E desviar energia ou água é considerado crime de furto qualificado e a pessoa pode ser condenada de 2 a 8 anos de prisão. Mas se o valor relativo ao roubo for pago antes do recebimento da denúncia, pode haver a extinção da punibilidade. É possível a analogia em relação a crimes tributários e previdenciários, essa extinção da punibilidade, para o caso de furto mediante fraude a concessionárias de serviço público. Os ministros do STJ já julgaram casos sobre furto de energia e água. Em um deles, o sócio de uma empresa foi denunciado por estelionato após adulterar o medidor de energia. Os ministros da sexta turma destacaram que esse tipo de fraude não é caracterizada como estelionato, e sim como furto qualificado. O pagamento do valor devido para a companhia elétrica pode encerrar a ação penal. As empresas tentam coibir esse tipo de crime por meio de fiscalizações frequentes e também de forma educativa. As empresas têm feito campanhas para conscientizar a população de que isso é danoso para a população, conscientizar os órgãos do judiciário no sentido de julgar isso com bastante firmeza para coibir esse tipo de crime. Se você flagrar alguém adulterando relógios medidores de energia e água, puxando fios de postes ou instalando canos para roubar água de locais de abastecimento público, pode denunciar para as empresas responsáveis da sua cidade. Ter direito à prestação de serviço com qualidade e preço justo é ter direito também à cidadania. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Música 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 Música